Nós mostramos aqui o vereador Aloysio Sampaio, que foi o único a votar contra a antecipação do feriado do aniversário de Terezina. E ali naquela ocasião você disse, olha, é preciso a gente olhar como foi que ele se comportou no ano passado, já que o feriado também foi antecipado na gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Eu fui fazer essa busca e localizei a sessão do ano passado. O vereador Aloysio Sampaio votou a favor da antecipação do feriado do ano passado. E esse ano, justamente alegando coerência, ele votou contra. Inclusive, Tonant, antes de você comentar, eu vou mostrar o vídeo aí da sessão do ano passado. Foi uma sessão virtual, aonde o projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque então em primeira votação o projeto de lei nº 82 de 2020, já com o parecer aprovado, de autoria da Prefeitura Municipal de Terezina, que antecipa o feriado do aniversário de Terezina, previsto na Lei nº 2.275, de 11 de janeiro de 1994, modificada pela Lei nº 2.847, de 22 de novembro de 1999, referente aos feriados municipais. Olha aí, Tonant, ele estava lá, mas foi aprovado por unanimidade, não se manifestou, ou seja, votou a favor. Você vê aqui, foi aprovado por unanimidade, nem se falou em votação. Tal qual era o poder, assim, do prefeito Firmino, a força política dele, e também a dinâmica que ele desenvolvia entre essa relação entre o executivo e o legislativo, que nem se falou se teve votação, era como se fosse um decreto, na verdade, do prefeito, dada a força mesmo que ele tinha e o controle que ele tinha. Agora, no que se refere ao vereador Aloysio, o que a gente vai dizer aqui? Mais nada. O nosso jornalismo, que ontem aventou uma possibilidade, com a investigação que foi feita, comprovou a incoerência clara de um vereador que alegou coerência ao votar contra a matéria. Eu não tenho mais o que dizer, é preciso que esses políticos entendam que há memória, se não há memória nas pessoas, hoje há memória na tecnologia. Pois é, essa sessão aí aconteceu no dia 14 de abril de 2020, lá na Câmara Municipal. O projeto tinha o mesmo teor, a motivação era a mesma, que era a pandemia, só tinha uma diferença, quem mandou para a Câmara? Na época foi o prefeito Firmino Filho, que Aloysio Sampaio é aliado, e dessa vez foi o doutor Pessoa. Então, Vinícius, é a única diferença. Se o Gustavo é quase um arquivo, viu, Tony, confidencial, esse rapaz é...